É chão carneiro, é chão carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Não perde um truque e sempre dá um passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir e encontrar com chão carneiro A vir também vai lir com chão carneiro A vir e encontrar 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 com chão carneiro B 14 na abbal deixe de caminhar A vir e encontrar com chão carneiro A e encontrar com chão carneiro A vir e encontrar com chão petty O que é isso? Ah! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Ah! 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 Oh... Oh! Ah! Hum! Hum? 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 Aw! Huh? Hey! Uhhh, ahaha! Aham! Aham. Aham v Bloggero, aham vive as minhas... Uh ah..! Ah, um arcuando. Usa! Queim! Meio! 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 Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri